Fala amigo da Baixão, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o último dos moicanos. Ele, Jet Bolt. Vocês já sabem, né? Bora dar uma olhada. Então, amigo da Baixão, estamos aqui nesse solzão de 2h46 da tarde. Para testar aqui ele, o Jet Bolt. Último dos moicanos. Sim, é o último. Oficialmente é o último que a gente vai conseguir trazer aqui para o nosso Brasilzão, né? Esse motor. Por que é tão legal, Lucas, esse motor? Olha só o diferencial dele. Turbina. Vai ser levada agora para a água, mas falar um pouquinho dela. Ela tem 6 metros por 2,10. Já postei o review aí no canal. Quem quiser ver o review completo, estou explicando ela tudinho. É um 200 HP 2 tempos Ultimax. Sim, aquele 2 tempos Ultimax de injeção direta que tem nesse casco. E tem todo o diferencial de ser ligado direto à turbina. Filmando aqui para vocês, agora o que a gente vai colocar na água. Capacidade dele? 6 pessoas, sim. Cabe só 6 pessoas? Sim, porque é um barco esportivo. É um barco pequeno. É um barco relativamente leve, mas não é tão leve porque é todo de 3 milímetros. E tem um motorzão 200 HP 2 tempos. Então aqui é para quem quer esportividade. Você não está tão preocupado com o consumo. Você não está tão preocupado com o barco se vai jogar água para dentro. Qualquer coisa. Isso aqui é esportividade para dar cavalo de pau, para brincar bastante. E é o último. É o último. Então bora logo ver a parte do test drive que eu sei que é isso que vocês querem ver. A gente ainda não está fazendo avião não, mas está quase voando a desembarcação. E olha como está cheio o rio, velho. Olha só como está cheio. A gente vai para a água agora. O rio está mais ou menos aqui, né? Não está um rio tão, tapete, mas também não está um rio tão agitado. Então o teste vai ficar bacana. Está um solzão que pelo amor de Deus. E aí o jet boat branquinho, lindo, vai ser adesivado. Mas isso aí já é com o cliente. Vamos para o teste agora. Olha quem está na água. Olha quem está na água. Vamos agora, tá bom? Para o teste. Jet boat. Olha aqui, meus amigos. Vai para a água. Vai para a água não, né? Já está na água aqui, olha. Jet boatzão. 6 metros por 2,10. E eu sei que vocês querem ver logo ele funcionando, né? Bora. Primeira partida. Vamos puxar a gasolina do tanque agora. Tá bom? Faz a gasolina que ela vem. Vai para a bombinha e tudo. Capuzão abaixado. O som diminui um pouco. Vai para a bombinha e tudo. E aí E aí E aí E aí O que aconteceu? 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 um flap, então dá um pouquinho mais de arrasto, mas com um pouquinho mais de peso, porque nós dois aqui não dá nem uns 180 kg, nós dois juntos, está dando 44 milhas, vai dar um pouquinho mais, 46 milhas, porque é um motor de gente, né? O rio estava batendo um pouquinho, aí ele fica cavalgando um pouquinho, dá um pouquinho de vácuo, mas ele no planozinho, se o rio estiver assim, flat, ei, é o foguete, é diversão, adrenalina pura, então já sabe, né? Vá com a mais forte, que vá de Titã!